Tava no fluxo, avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, 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 ela quer pau Pau, 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 ela quer pau Tava no fluxo, avistei a novinha no grau Tava no fluxo, avistei a novinha no grau Mmm, my ding-ding-dong What the fu- Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal